Olá, sou Robert Abraham. Nesta curta apresentação eu vou explicar como funciona o sistema do milionário de bolso. A primeira coisa que você tem que saber sobre o milionário de bolso é que você vai ganhar seu próprio mini-site. O endereço vai ser milionardebolso.com.br barra nome qualquer que você coloca. João, José, minha loja, minha escola online, qualquer coisa que você quiser. Você pode escolher aqui, colocar aqui como um sufixo, esse vai ser o seu site. Você vai promover esse site. O site vende e você vai ganhar comissão sobre as vendas do site. A outra coisa que você pode fazer é que você pode usar os produtos livres de direitos autorais, tais como o código secreto ou a verdade sobre o marketing multinível, como a ISCA para cadastrar prospectos e ampliar sua lista de contatos. E você vai usar o próprio milionário de bolso para promover outras empresas de marketing multinível. Na verdade, nesse novo sistema de milionário de bolso, você vira um membro do nosso programa. Então, por exemplo, se você adquire o plano diamante, como membro, você vai ter acesso para 100% dos cursos no site. Esse é um novo plano que estamos lançando agora, que é super legal, porque além de ganhar dinheiro indicando o seu site, além de ganhar comissão muito mais generosa, você também vai ter acesso para os produtos. Vamos ver os planos, de modo geral. Plano bronze, sua comissão de afiliado é 40%, ok? Você vai investir R$200, você vai ter desconto de 30% sobre as compras do seu próprio site. Vamos dizer que você quer comprar outro produto. Você vai entrar no seu próprio site e você vai comprar do seu site. E você vai ter desconto de 30%. Você vai ganhar o curso milionário de bolso de 18 horas. E você está incluindo no investimento de R$200. E como bônus adicional, você vai ganhar o curso Power Memory. Ok? Então, esse é o plano bronze, muito simples. O segundo plano é o plano prata. Sua comissão de afiliados é 45%. Você vai investir R$60. Você vai ter desconto sobre as suas próprias compras do site, de 30%. Você vai ganhar o curso milionário de bolso e você vai ganhar também o curso Speed English, que você quer aprender inglês. Você pode usar isso para aprender inglês. Speed English, ok? O próximo plano, o plano oro. O plano oro, você vai ter comissão de afiliados de 50%. Você vai investir R$500 e você vai receber 35% de desconto sobre as suas próprias compras. O curso milionário de bolso é o pacote Armado Perigoso. O pacote Armado Perigoso consiste de vários produtos, como você vai ver no próximo slide. Aliás, vamos ver os produtos que você recebe, no pacote Armado Perigoso. Esse pacote Armado Perigoso, como você pode ver, clicando aqui, você vai ver os produtos incluídos no pacote, que são o curso Vendas para Quem Odeia Vender, o curso Torna-se Irresistibilmente Persuasivo, o curso Turques Secretos da Negociação, o curso Torna-se Detector de Mentiras. Estamos falando sobre o curso de valor total, se você somar tudo, mais de R$800. E, além disso, se você lembra, nós vamos incluir também o fator Aux, 30 técnicas de fechamento. Em total, você recebe mais de R$1.000,00, aliás, R$900,00. Você recebe R$900,00 em produtos e você paga apenas R$500,00. Então, nós vamos incluir este pacote Armado Perigoso, que tem 32 horas. E você vai receber isso inteiramente grátis. E você vai receber este pacote no seu plano Oro. Próximo plano que temos é o plano Platina, investimento R$1.000,00. Você vai ganhar 40% em desconto sobre suas próprias compras. Você vai ganhar o curso Milionário de Bolso. E você vai ganhar o curso... Você vai ter acesso para o curso Armado Perigoso, o curso Speed English e o curso Power Memory. Ok? O valor total, se você soma tudo isso, vale mais do que R$1.500,00 em produtos aqui. Você vai receber isso dentro do seu pacote Platina. O pacote Diamante, você vai ter 75% de comissão de afiliados. O plano vai custar R$2.000,00. E você vai ter desconto sobre suas compras de 50%. Você vai receber o curso Milionário de Bolso. E você vai ter acesso para todos os cursos do site da American Seminaries. Ok? Esses são, basicamente, vamos ver isso aqui. Um resumo mais simplificado. Você tem o plano bronze, você vai ganhar o curso Milionário de Bolso. Mais o curso Power Memory. No plano prata, você vai ganhar o curso Speed English. Mais o Milionário de Bolso. No plano ouro, você vai ganhar o pacote Armado Perigoso. Mais o Milionário de Bolso. No plano platina, você vai ganhar o pacote Armado Perigoso. Power Memory e Speed English, que é por R$1.000,00. E no pacote Diamante, você vai ganhar, você vai ter acesso para todos os produtos do site. E também vai ter direto de revendê-los através do seu mini site. Porque, basicamente, só isso. Eu acredito que este é o melhor plano de compensação que existe. O melhor plano de negócios. Porque, além de ser um afiliado, você ganha dinheiro na indicação. Você também ganha dinheiro. Estamos falando sobre comissão super generosa. Ganha dinheiro. Você recebe os produtos. Então, você tem valores. Ok? Então, nunca para de sonhar. Vá em frente. Adquire seu Milionário de Bolso. E te vejo em breve. E te vejo em breve.